Para a malta amiga, vamos ao baile! Vamos ao baile! Quando chega o verão na minha terra central Pouco eu se mexer, estou bem a máscara do local Se calma-me em sorriso, não se pude estimar Quando chega o verão na igreja, vai todo o corpo do mar É a hora do meio-dia, é a hora da refeição Da mensagem e dançada, não vimos a energia Vamos dançar, lindos, gente Dançam todos, com certeza Eu quero ver, tudo contente Irem em falta, é que me estende Vamos dançar, lindos, gente Dançam todos, com certeza Eu quero ver, tudo contente Menino que fale, é que me estende Vá lá, tudo certo Vem! Vamos dançar, é que me espere Vamos dançar, é que me estende Vamos dançar, lindos, gente A lindos tem-lindos, com certeza Às placas femininas, com certeza Muitas folhas, com certeza Vá lá, tudo cá Não há bilhar, mas sim Acómat a revolta Lanne Vamos dançar e gente, dançam todos com certeza Quem quer ouvir, tudo contente e nem fale em tristeza Vamos dançar e gente, dançam todos com certeza Quem quer ouvir, tudo contente e nem fale em tristeza Pois é Vamos dançar e gente, dançam todos com certeza Vamos dançar e gente, dançam todos com certeza É hora de beijão, pensar que é engraçado com o clima da região. Arribaçado, minha gente, é que são todos que com certeza. Eu quero ver tudo com dente e ninguém fala em Trimestino. Arribaçado, minha gente, é que são todos que com certeza. Eu quero ver tudo com dente e ninguém fala em Trimestino. Vamos arribaçado, minha gente, é que são todos que com certeza. Eu quero ver tudo com dente e ninguém fala em Trimestino. Vamos lançar, minha gente. Boa. Muito obrigado. Então digam-me lá uma coisa, que é saudade aportável, hein, mamãe? É conforme pode ser, não é? Mas vezes bem, vezes mal. Está assim um bocadinho de calor até dar vontade de perguntar o que é que a gente vai fazer agora. O que é que a gente faz agora? E o Pocas hoje é a graça. Mais nada. Vai, vai. Vai. O tempo da minha amor O tempo da minha amor Da dura, da-la-la-la-la-la-la-la-la-la Enquanto não ter a sua nome, é que era? Sobre o palco de cala leira Quem te faz adorar Teu lugar agora é bom Deixe-me dar a brincar e a boca Nasce a trupa no batom 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 Que te faz adorar Ai, que te faz adorar Beleza! Música 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 Até agora posso-vos pedir para me ajudarem a cantar uma modinha, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, todos vão dizer que sim, e tenho quase a certeza que vocês lá nos vossos quintais também têm isto que eu vou dizer agora, agora vocês já vão dizer, se é verdade ou mentira. Venho lá no meu quintal, o quê, uma luseira enchertada, vá lá, vá lá, vá lá, e dá rossas tantas, tantas e também dá rossas e também dá rossas e também dá rossas. Fiz as alças amarelas Que são as alças de primeira Oh, não havia o intervalo Vem lá no meu final A terra linda doceira Legal, bora! Doceiro Este é bom! Não adivinei zanjou A roça e limbo da amarela Fizem-me depois de cica Fizem-me depois de cica No bicho o cheiro deitar Vem lá no meu quintal Porque o maracuça é estrada Que dá rossas tantas tantas E a seguir dá rossas brancas E dá rossas encandadas E dá rossas amarelas Que são rossas de meira Por não, que eu tenho igual Que eu tenho igual Eu tenho igual, o quê? É que é uma linda zaninha Vá lá! Vá lá! Vá lá! Irminhas é um jardim Todo o coberto de flores Onde as belas raparigas Onde as belas raparigas Vem falar ao cheiro de sabores Têm lá no meu quintal Têm lá no meu quintal Uma lusa enxatada Que dá rossas tantas 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 Têm lá no meu quintal Tchau, tchau. 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 Então só mais uma música para toda a gente dançada. Vai lá, vai lá. Bora. Tchau. 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 Não é império, não é império. Para só, então vamos lá continuar com a nossa animação. E agora mais uma, mais uma. Song de Mar. Para. Para. Bom dia de verão, eu iria encontrar, a ter a minha paixão, que é sempre a lei a senhar. Com a minha filaria, eu não me esquecerei, a minha vida mudaria, por um grande amor encontrei. Song de Mar. Todo mundo! Uau! Com a minha filaria, eu não me esquecerei, a minha vida mudaria, por um grande amor encontrei. Sungai, 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 sungai contigo, sungai, sungai. Com a minha filaria, eu não me esquecerei, agora não me esquecerei, porque já te encontrei. Sonhei, sonhei, sonhei contigo, sonhei, sonhei. Com a minha filaria, eu não me esquecerei, agora não me esquecerei, porque já te encontrei. Com a minha filaria, eu não me esquecerei, agora não me esquecerei, agora não me esquecerei, agora não me esquecerei. Com a minha filaria, eu não me esquecerei, agora não me esquecerei, agora não me esquecerei, agora não me esquecerei. Com a minha filaria, eu não me esquecerei, agora não me esquecerei, agora não me esquecerei, agora não me esquecerei. Então, quando eu esquecerei, agora não me esqueires, agora não me esquecerei, agora não me esquecerei, agora não me esquecerei. Música Sonhei contigo, sonhei, sonhei, foi como o sonhei, agora não ando feliz porque já te encontrei. Agora não ando feliz porque já te encontrei. Agora não ando feliz porque já te encontrei. Sonhei contigo! Música 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 Luísa Guerreiro, beijinho. Anílio, obrigado. 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 Para o saldo, amiga, então vamos dançar mais uma. Esta música agora é da nossa amiga Maria Alice, ali do Sercala, vocês todos conhecem. Ela fez uma música dedicada a esta velhata toda que vem ao bailarico. Diz que antigamente andava tudo com le евakos na cabeça... com uma brengala, agora já não querem saber. Vá, balho? Então vá, pra toda a gente vamos brincar aqui um bocadinho com a nossa idade da pista Isto primeiro nunca volta para trás, não é sempre para a frente. Vamos brincar aqui um bocadinho com a nossa idade e dançar esta música da nossa amiga Maria Alice. Para lá. Para aí. Vamos lá. Estes melhores de agora já não pensam na vida, a não ser bem disposta e a malta divertida. Só abragaçam as maneiras e com os bares dançar, é uma nova velocidade que temos de respeitar. Ai, a malta vai ao bairro, dança, 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 a gão for Kenneth no meu bairro e a velha quando se cansa. Quando veio vida da velha, eu antes achas engraçado. Isto primeiro desde agora já não era no کہão. Ai, a malta vai ao bairro, dança, 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 a gão for de na metá wretida e a velha quando se cansa. Quando veio vida da velha, eu antes achas engraçado. Isto primeiro desde agora já não era no enquanto em esgatorar. Bora! Vamos bailar! Bora! Hoje pensam na dança, não querem passar na vida Só querer dançar melhor, para ver quem ganha a corrida Os pôr-los vestidos, quando cholem com calçom Para não se atrapalhar, igual virar os pulmões Ai, eu falo, vai, eu falo, vai, eu falo, você dança, você dança É com certeza que na vida, que é melhor, não se cansa Quando bem-me tanta velha, que eu nem acho engraçado E este velho desde agora, já não é o único que já vai Vem aí! Vamos bailar! Este velho desde agora, já não é só na vida Ali sempre me exposto, se é mal que divertida Só reagam às mangas e com o gosto a lhes dançar Não adora a velocidade, que temos de respirar Ai, eu falo, vai, eu falo, vai, eu falo, vai, eu dança, dança, dança É com a Argentina a mecar e a brilhada não se cansa É com o bem-me tanta velha, que eu nem acho engraçado E este velho desde agora, já não é o único que já vai E este velho desde agora, já não é o único que já vai E este velho desde agora, já não é o único que já vai Eu falo, vai, 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 eu falo, vai É que a velhada não se cansa Eu tenho tanta velha Que eu até acho engraçado E este velhote de douro já Não é que já dá Ai, a malta vai ao baixo Dança, 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 dança É construtinho a me dar A velhada não se cansa Eu tenho tanta velha Eu até acho engraçado E este velhote de douro já Não é que já dá Ai, a malta vai ao baixo Dança, 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 dança É construtinho a me dar E a velhada não se cansa Eu tenho tanta velha Eu até acho engraçado E este velhote de douro já Não é que já dá Boa! A musiquinha da nossa Maria Alice Dicada à malta do cabelo branco Boa, boa! Não, Luzia, não está cá ninguém Está tudo a preparar A festa de domingo, Luzia Dicada à malta do cabelo branco Obrigado. 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 O que é o amor, só vem de nada Só vem de nada, ficou comigo Vem de nada, só vem de nada Não me deixou Porque a minha vida mudou desse amor antigo Verdadeiro amigo, verdadeiro amor Só vem de nada, ficou pra sempre Só vem de nada, não me gostou Nada do meu passado e do meu prazer E só ele é um deles, é o que eu sou E só ele é um deles É o que eu sou E só ele é um deles E só ele é um deles E só ele é um deles Vamos lá, esta aqui tudo a gente conhece Vai lá Vai lá Gosto de me ouvir cantar O pado bom de mim Por vezes passa a chorar O coração prometo Por vezes passa a chorar O coração prometo O pado é a família E o pado é todos nós E quem canta que não me ouvir E quem canta não me ouvir E quem canta não me ouvir E o amado que não me ouvir Vamos lá E a família A família Oh Pensares A CIDADE NO BRASIL 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 Que mais se sofre na vida Quantas vezes fica a dor Por ter uma esperança perdida Quantas vezes fica a dor Por ter uma esperança perdida Quando um homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que se derramar Fica-se à espera de um amor a me crescer E um lucidado que não vai chegar Dá-me a pena ver esse coração E dá-me a ser azul que possa olhar Há mães mortas caídas pelo chão Por ter uma esperança perdida Quando um homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que se derramar Fica-se à espera de um amor a me crescer E um lucidado que não vai chegar Dá-me a pena ver esse coração Dá-me a ser azul que possa olhar Há mães mortas caídas pelo chão Por ter uma esperança perdida Por ter uma esperança perdida Tudo certo É uma esperança É uma esperança pedida Porque eu eu não quero Mas espera de uma esperança És minha mãe Embora-te a mãe e a mulher Por saber-se amar tão bem Não és uma mulher qualquer Por saber-se amar tão bem Não és uma mulher qualquer Quando um homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que se deve amar Fica-se à espera de voar a vida cheia Viva-se a cidade que não vai chegar Não há problema ter esse coração Não é uma cena azul que se possa andar Há planos, mãos caídas pelo chão No meio é da cioca, não é uma banana Tudo certo O meu querer Foi assim que sempre é Fiz-me sofrer por ser diferente É por amor que mais se solteira a vida Quantas vezes fica a dor Por ter-me esperança perdida Quantas vezes fica a dor Por ter-me esperança perdida Quando um homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que se deve amar Fica-se à espera de voar a vida cheia De uma felicidade que não vai chegar Não há problema ter esse coração Não há certeza um que se possa olhar Falta-me as mortes, entregue-nos pelo chão Com o medo de se obter o tempo é dar Quando um homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que se deve amar Fica-se à espera de voar a vida cheia De uma felicidade que não vai chegar Não há problema ter esse coração Não há certeza um que se possa olhar Falta-me as mortes, entregue-nos pelo chão Com o medo de se obter o tempo é dar Quando um homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que se deve amar Fica-se à espera de voar a vida cheia De uma felicidade que não vai chegar Não há problema ter esse coração Não há certeza um que possa olhar Falta-me as mortes, entregue-nos pelo chão E o medo desse homem for dano-me é dar Boa! Muito obrigada! Esta é bonita! Está certo! Alô! 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 O que é que é isso aí? Tá bem, tá bem, tá bem. Vê que mais um pouquinho, faça um sinal. Acumimado. Vá, 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 vá. Já que você tem que dar uma bailar. A rola da minha filha não deu muito escobreada Porque não tenho que passar e eu sempre te viada Já da maniola fia, 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 fia A rola da minha filha mais vezes até subia Para! A rola da minha filha já arranjei o parceiro Era para baixo e parecia todo dia no colegio A rola da minha filha já arranjei o parceiro Era para baixo e parecia todo dia no colegio A rola da minha filha já arranjei o parceiro A rola da minha filha já arranjei o parceiro Era para baixo e parecia todo dia no colegio Porque não tenho parceiro e sempre de viado Já tenho alguns ao fim, pareja às mãos Para toda a minha prima, qualquer dia tenho querido A rola da minha prima já esteja em um passeio É para baixo e para cima, todo dia em um boleiro A rola da minha prima já esteja em um passeio É para baixo e para cima, todo dia em um boleiro A rola da minha prima já esteja em um passeio É para baixo e para cima, todo dia em um boleiro A rola da minha prima já esteja em um passeio É para baixo e para cima, todo dia em um boleiro A rola da minha prima já esteja em um passeio É para baixo e para cima, todo dia em um boleiro É para baixo e para cima, todo dia em um boleiro É para baixo e para cima, todo dia em um boleiro Ai, a rola da minha prima! é malandro é malandro pessoal obrigado por estarem nesse lado não se esqueçam de subscrever aqui o canal no youtube laginho oficial ativem as notificações e fiquem a saber quando é que há vídeos novos aqui no youtube para depois vocês poderem ouvir entretanto também podem inscrever-se no facebook e no instagram onde eu vou mostrar algumas superfícies e alguns vídeos também fiquem a parte de todas as novidades e não perca uma pintada do que se vai passar no baile do laginha deixe-me dizer um abraço e até ao próximo vídeo Vá, válio!